O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que altera o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Além de facilitar o acesso ao crédito a essas empresas, microempreendedores individuais também poderão fazer empréstimos. Além de garantir recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, o projeto vai facilitar o acesso ao crédito a mais de 90% das empresas brasileiras, incluindo os microempreendedores individuais. Além de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas, a gente agora convida a se formalizarem para acessar crédito mais de 13 milhões de MEIs que existem no Brasil. O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia de Covid-19. O programa se tornou permanente em 2021, tendo como garantidor de parte dos riscos o Fundo de Garantia de Operações. Segundo o governo, as mudanças devem assegurar a continuidade do programa. Nós criamos entre 20 e 21, aproximadamente, 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, Mery, veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem o sustento através das pequenas e microempresas.